Olá pessoal, nós falávamos no último vídeo de filosofia que a arte durante o renascimento ela retomou aquele ideal grego de representação do mundo. Nós vimos ali que durante a Idade Média, um pouquinho antes, essa representação fidedigna tinha sido deixada de lado, porque os medievais viam nesse tipo de representação um tipo de distração para uma realidade perfeita, que era o que? O paraíso celeste. Nós vimos que os corpos, por exemplo, eram representados de maneira imperfeita e quase sempre com um semblante voltado para o alto, para o céu, exatamente como uma certa representação de desapego do mundo, desapego do mundo sensível em favor de um mundo espiritual. E terminamos falando que o renascimento, a gente tem uma volta a essa ideia de representação ideal ou uma representação perfeita, mas tem uma diferença em relação aos gregos. Essa representação não era mais uma aproximação de uma espécie de essência, por exemplo, quando a gente pensa em Platão. A gente viu que para Platão, quando você representa algo, você estaria tentando representar algo que se assemelhasse ao máximo ao mundo das ideias. Então, toda representação para Platão é imperfeita por isso, porque nunca chega a representar, a chegar ao mundo das ideias, ao mundo inteligível, não se aproxima das formas imutáveis. Então, essas representações seriam cada vez mais belas quanto mais se aproximassem desse mundo imutável, desse mundo inteligível. No Renascimento, havia uma espécie de correlação entre essas duas esferas, o físico, o espiritual ou nos termos platônicos, entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, a beleza, não é nascimento? Ela era vista como uma imitação da natureza, da realidade concreta, como uma representação do espiritual e do divino, e você tinha ali uma ideia de forma, de proporção, de harmonia, e quem traia essa harmonia entre essas duas esferas seria o quê? A própria razão. Olha a palavrinha-chave, razão. Isso é fácil da gente entender, por quê? A gente vê aqui um momento em que a razão ganha grande status no progresso da humanidade, durante a modernidade, fazendo surgir um movimento muito conhecido por todos nós, o iluminismo. Exatamente, ela usa a ideia de razão. Então, a razão tem um status que nunca teve antes. E é nesse contexto que vai surgir um filósofo chamado Balgarten, que vai inaugurar, em sua obra chamada Estética, essa ciência, a própria ciência estética, ou teoria da beleza, como a arte de pensar de modo belo, como a arte análoga à razão. É uma definição dele próprio, como uma ciência do conhecimento sensitivo. Olha pra você, a arte análoga à razão, de pensar o belo, ciência do conhecimento sensitivo. Então, você vê aí várias correlações. Nós já vimos na primeira aula sobre Estética, que já foi gravada há alguns anos atrás, que Balgarten é considerado o criador desse termo Estética. Inclusive, da própria ciência estética. Inicialmente, como um conhecimento pelo sensível. Então, no início, ele pensou na Estética como um conhecimento pelo sensível. Depois, esse conceito foi aprimorando-se a partir de uma percepção da própria beleza, especialmente na obra de arte. O saber filosófico, como a gente sabe, ele vai privilegiar os conceitos. Então, a gente pensa, a Estética, dentro da Filosofia, como é que ela funcionaria? A Filosofia é composta de quê? De abstrações, de sínteses, que vão reunir diversas ideias numa espécie de chave geral. É uma chave geral por quê? Porque a partir desses conceitos, a gente pode compreender o mundo, pode ter uma visão do mundo, podemos ter uma teoria do mundo. E esses conceitos, por serem abstratos, eles passam, aos poucos, a ter uma certa autonomia, uma espécie de existência própria. Então, na Filosofia, a gente tem sempre essa ideia, que um conceito vai sempre se descartando dos objetos a que ele se refere. E é assim que a Filosofia vai construir a chamada metafísica, que é considerada uma dimensão do saber, que, por referir-se ao que está além do físico, do material, parece ter dado as costas para esse mundo sensível. Mas é importante a gente ressaltar uma coisa aqui. Eu já falei em uma aula aí que esse conceito de metafísica vai mudar ao longo do tempo, desde Aristóteles. Então, quando a gente fala isso, a gente está pegando um conceito bem genérico sobre o que seria metafísica. O pensamento conceitual próprio da Filosofia, durante muitos séculos, ele deixou sempre em segundo plano o terreno do mundo prático. Então, é basicamente essa ideia. A Filosofia busca o quê? Ela busca algo que vai além da sensibilidade, dos afetos humanos. Nesse sentido, aqui, Balgarden, ele vai se referir à estética como um conhecimento do sensível, porque a Filosofia tende sempre a se despregar desse sensível. E a estética vai fazer o quê? Ela vai se utilizar de um instrumento que seria, como ele diz, análogo à razão. Seria a representação do sensível. Ou seja, já que a Filosofia não se preocupa com o sensível, a estética vai se voltar para esse sensível. Para ele, nós não podemos compreender a dimensão da sensibilidade humana com os mesmos instrumentos do pensamento abstrato. Aí a gente pensa, mas peraí, se a gente não pode compreender essa dimensão com o pensamento abstrato, que é o da Filosofia, a gente vai descartar a razão? Porque a razão, exatamente, ela faz exatamente isso. Então, significa que a gente vai abandonar a razão? Ou a gente vai ficar preso a uma análise da natureza pura? Mas o que ele vai dizer? A gente tem, na verdade, um conhecimento que, com sua pretensão de garantia, universalidade, generalidade, de validade, nós precisamos tanto da razão quanto do corpo. Ou seja, de novo, a ideia de integração entre o material e o espiritual, sobre o qual eu já falei no último vídeo. Na história da Filosofia, esse impasse entre o conhecimento sensível e racional, ele é recorrente. e é próprio da Filosofia essa discussão, exatamente sobre essa relação. São várias relações, não vou falar de dicotomias, não, são vários vínculos, várias relações que são estabelecidas entre o particular e o universal, entre o sensível e o racional, entre o natural e o espiritual, e a gente falou entre o sensível e o inteligível, o racional pode ser nesse sentido também. Ou seja, nós precisamos compreender a sensibilidade como uma companheira do pensamento conceitual abstrato. Então, não é que você vai descartar a razão, não, ela vai trazê-la à tona. Então, por isso que a gente pode pensar em estética como uma filosofia da arte. Na discussão estética, nós devemos tomar cuidado para não cair em uma disputa sobre qual gosto é o melhor ou o pior, nem contentarmos com as simples expressões sensíveis que cada pessoa tem. Por quê? Não é que gosto não se discute, mas sim que a discussão não pode cair num certo tipo de subjetivismo. se não, a gente acaba perdendo o sentido de termos um conceito, porque se você tiver uma relativização, para que você vai ter um conceito? Não, cada um pensa de um jeito, então não tem como você trazer um conceito à tona, então você está perdendo tempo. Então, essa que é a ideia. Não, não é que gosto não se discute. Você tem que tomar cuidado com o subjetivismo, mas também não pode eleger um gosto. Nós temos que compreender intelectualmente como se dá o conhecimento sensível e como que ele se relaciona com a razão. O meio termo entre os objetos materiais, as coisas e o pensamento, a partir do qual se pode falar em conhecimento, é o que a gente conhece como representação. O mundo sensível, ele se dá ao pensamento a partir de que? Da representação. Isso é, as coisas reais, elas são apreendidas em nossa mente ao se converterem sempre em imagens, em representações. Esse conhecimento sensitivo, segundo Balgarten, é um complexo de representações que subsistem abaixo da distinção. Distinção entende-se como compreensão científica do mundo, mas, antes da gente conhecer qualquer coisa cientificamente, esse algo que nos aparece, ele aparece para a gente como o quê? Como um tipo de representação, ou seja, o objeto do saber não vai ao pensamento diretamente. Sempre você tem uma representação das coisas, você não chega ao conhecimento pleno das coisas, das excesses das coisas. primeiro aparece o quê? As aparências, as representações entre a esfera do pensamento puro e a realidade objetiva, a representação seria o quê? A forma com que o ser humano utiliza, a ferramenta que ele utiliza para conhecer a realidade. A compreensão da sensibilidade, ela passa pelo contorno das representações. Um exemplo bem banal, só para a gente poder pensar aqui numa ideia bem simples, quando os portugueses chegaram aqui na América, eles chegaram no Brasil, por exemplo, e tentaram se comunicar com os indígenas, o que eles fizeram? Eles começaram a construir representações de algo que era próprio do conhecimento dos índios, ou seja, eles estavam tentando estabelecer uma comunicação e eles estavam tentando fazer com que aquilo que eles estavam dizendo fizesse sentido para os indígenas. Então, para se comunicar, eles precisaram o quê? Da mediação, da representação. Mas é importante a gente reparar que não se trata de uma realidade pura e abstrata das coisas, como eu acabei de dizer. Tem que fazer sentido, tem que estar correlacionado ao mundo, nem de uma idealidade racional, mas de como aquilo que é sensível se torna representável e belo, ou seja, a união entre o sensível e o inteligível. Para Balgarten, o belo é fruto de um consenso, de um acordo comum. Na terceira parte de sua obra estética, ele insere as três noções de consenso. Ele fala sobre o consenso dos pensamentos entre si em direção à unidade, o consenso da ordem e o consenso interno dos signos e o consenso dos signos com a ordem com as coisas. Isso quer dizer que não se trata do gosto individual, subjetivo apenas, como eu disse, mas um acordo comum. E esse acordo entre o pensamento, ordem e signos vai exigir que os indivíduos tenham destreza, perspicácia, imaginação, sutileza de espírito, gosto refinado e apurado, enfim, uma aptidão para reconhecer e expressar a força e a elegância de objetos belos. Então, como que eu posso identificar um objeto belo? Exatamente a partir dessas qualidades. O consenso e a harmonia que se dão entre os que possuem essas qualidades se conquistam pelo exercício estético, que ele vai falar. Então, ou seja, exercitar para poder reconhecer o que é o belo. Isso é, uma contemplação constante, um convívio regular com as obras de arte, o que permitiria, segundo ele, uma gradual aquisição do hábito de pensar com beleza. E só isso pode garantir a universalidade do belo, porque é só a partir dessa compreensão que você pode trazer um conceito à tona do que seria o belo. Lógico, sem discriminar qualquer tipo de obra de arte. Você vai tentar trazer o belo à tona a partir dessa vivência, mas sempre tomando esse cuidado para não ter uma análise subjetiva e nem para eleger um gosto como sendo universal, mas sempre como um consenso, segundo ele. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.